Uma série de conferências celebra em outubro os 30 anos da Hooper Lecture no Instituto de Estudos de Desenvolvimento de Guelph. A conferência Hooper teve início em 1993 e recebeu o nome de David Hooper, o Presidente do Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento. Hooper é um antigo professor de Economia Agrícola na Universidade. Descobrimos que várias pessoas ligadas ao Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento também tinham ligações à Universidade de Guelph, disse Andrea Paras, diretora do Instituto de Estudos de Desenvolvimento de Guelph. A Universidade tem um dos mais antigos programas de estudo de desenvolvimento internacional no país, portanto fazia sentido que a colaboração começasse. Um dos oradores mais famosos a intervir na conferência Hooper foi em 1999, quando Francisco Sagasti, um engenheiro de Lima no Peru, falou sobre o futuro da cooperação para o desenvolvimento. Ele viria a tornar-se Presidente do Peru em 2020. Uma dotação do Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento permitiu à Universidade convidar muitos oradores de alto nível de todo o mundo. Os temas incidem, sobretudo, nas questões mais difíceis que o mundo enfrenta atualmente. O ambiente, a pobreza e a igualdade e para nos ajudar a refletir sobre a forma de abordar estas questões, afirmou Paras. A Hooper Lecture é gratuita para o público, independentemente de se ser estudante da Universidade de Guelph. Os oradores convidados também podem falar sobre o tema numa segunda universidade à sua escolha. É uma oportunidade para chegarmos ao público, tanto dentro da universidade como fora dela, disse Paras, acrescentando que as palestras são sempre muito concorridas.